Mas a nossa equipe de reportagem passou por alguns pontos da cidade e registrou diversos alagamentos Veja mais informações com o repórter Oswaldo Bispo Desde logo cedo esteve, por exemplo, no bairro Emanuel Leão, veja aí Situação crítica, bairro Emanuel Leão Rua Daniel Leão, cinco casas foram invadidas Como nossa imagem mostra aí, aqui tem um canal Esse canal é uma situação crítica, já que de acordo com as informações de moradores Nunca o poder público esteve aqui para limpar esse canal E quando chove a situação é essa Dona Creusa Santos já saiu até de casa Dona Creusa, qual é a situação? Como foi que a senhora acordou hoje aí? Acordei o vizinho chamando, dizendo que a água já estava entrando em minha casa Aí foi que ele me ajudou a pegar as coisas para botar em cima, no alto, no balcão E estou aí, estou lá de fora e a casa é alagada Todas as vezes que chove acontece isso? Acontece isso E depois que eles aterraram, aterraram o corvo O corvo não está tendo saída lá para o lado da ponte Então eu acho que a fiscalização da prefeitura tem que vir aqui para fazer uma vistoria E ver o que é que pode fazer por nós Sua casa já foi totalmente invadida pelas áreas? Eu já estou na rua, já estou na rua Ok, vou conversar também aqui com o Fabiano O Fabiano Noronha, que inclusive, ele já mudou daqui desse local A casa está ali porque não tem gostei de ficar, ele já dorme assombrado Qual é a situação em sua casa, Fabiano? Nesse momento, a situação na minha casa que eu estou hoje, nada preocupante Agora na casa aqui, vocês podem ver que já foi minha Estou invadida e já passou por isso outras vezes Essa não é a primeira, umas três, quatro vezes já perdi tudo dentro de casa Tive que mudar de rua porque não teve saída Todas as vezes que chove é isso aí? Isso aí que você está vendo Você já mora aqui há quanto tempo? 14 anos, faz com 10 anos Quantas vezes a prefeitura já esteve aqui? Nem que eu saiba, nem uma vez Bom dia, dá olho para todas as vezes Olha só Óimo B Hanô, Bala Sin您 Assalamual